Pergunta do André Lux, da NSC TV Leandro, qual a importância de contar com o time completo nessa partida que é a mais importante da temporada até aqui? Bom, nós temos alguns retornos de atletas mas a gente ainda tem que verificar se nós vamos ter todos os retornos então, completo, completo exatamente talvez a gente ainda não tenha mas com certeza a gente vai muito mais forte do que a gente foi lá no jogo de ida a gente sabia que dentro de um confronto de mata-mata é importante você se manter vivo no duelo muitas vezes a gente quer vencer já o primeiro jogo quer criar vantagem, a gente teve essa oportunidade mas no cenário que foi a semana passada em relação à logística em relação a alguns atletas que a gente perdeu por cartão, por lesão a gente se percebe muito mais forte nesse jogo muito mais completo para a partida próximo daquilo que a gente jogou a primeira fase mas ainda não em 100% E o Genvila é o único time invicto considerando as quatro divisões do Campeonato Brasileiro e o seu resultado do trabalho que está sendo feito aqui? Trabalho dos atletas, trabalho do staff de toda a comissão técnica, diretoria, presidente conselho, trabalho de todos uma união de toda a instituição para que a gente consiga ser sólido e consiga ter esse trabalho eu como treinador muitas vezes estou aqui eu represento esse movimento mas na verdade ele é produto de muito mais gente que está envolvida em tudo isso O primeiro jogo teve erros de arbitragem que influenciaram no resultado da partida é importante manter o foco durante todo o jogo para superar também esse tipo de adversidade extra? Na verdade nós mantivemos o foco sempre olhando para isso tanto que a gente passou toda a primeira fase sem ter um atleta expulso a gente foi ter no último jogo de maneira injusta e justamente pela forma como foi a arbitragem na última rodada com excesso de cartões cartões com oito minutos a gente tinha dois atletas pendurados já em campo uma expulsão totalmente fora de contexto a gente já sabia que aquilo podia ter alguma relação com o primeiro jogo do Matamata então a gente já manteve o alerta ligado muito mais alto para o jogo lá e o que aconteceu lá não foi surpresa para nós porque a gente se preparou a semana toda e a gente sabia que poderia acontecer então a gente espera agora nesse momento que a gente consiga ter mais qualidade o árbitro que vem amanhã é um árbitro que eu conheço já apitou jogos meus é um bom árbitro já fez jogo meu tanto lá em São Paulo quando eu estava na ponte como quando eu estava no Atlético Mineiro e fui enfrentar a ponte por campeonato brasileiro aí sub-17 e 20 então eu conheço é um cara sério um cara que apita bem e eu espero que ele tenha uma arbitragem muito melhor do que os colegas anteriores deles tiveram porque nós não podemos ter a irresponsabilidade que foi tida nos últimos dois jogos e que prejudicou os nossos resultados e que pode colocar um projeto de uma grande cidade um grande clube um projeto sério de gente trabalhando nas mãos de pessoas que podem colocar tudo a perder com decisões assim que a gente espera que tenham sido erros infantis e bisões que eles melhorem que eles se preparem e que tenha sido só isso mesmo e Leandro o jogo de mata-mata sempre tem essa característica de ser mais nervoso mais pegado e o empate não favorece nenhuma das duas equipes acaba levando para os pênaltis como trabalhar a questão emocional também dos jogadores caso o Joinville não consiga fazer o gol tão cedo ou o jogo vai se arrastando no empate que vai deixando o clima um pouco mais nervoso dentro do estádio a nossa equipe está preparada para isso a gente tem como filosofia jogar todos os jogos como finais desde o início para a gente justamente estar preparado para qualquer cenário para ter força mental para a gente decidir o jogo do início do primeiro minuto ao último minuto sabendo que se o jogo não se desenha como a gente quer tanto em relação a placar como desempenho a gente não pode deixar isso se transformar em ansiedade então a gente tem esse controle a gente fala muito sobre isso durante toda a primeira fase a gente conseguiu manter uma equipe sempre equilibrada em campo emocionalmente e a nossa equipe está muito preparada para qualquer tipo de cenário que possa acontecer amanhã e a questão também do clima a gente está vivendo uma semana com bastante chuva em Joinville o campo fica mais rápido um pouco mais escorregadio você acha que isso pode influenciar também no desempenho da equipe nessa partida? pode influenciar na característica do jogo que a gente vai assumir não no desempenho a gente tem que jogar bem em qualquer campo nós já jogamos bem em campos bons como o nosso como o campo do Caxias que a gente jogou na primeira fase que é um campo muito bom e a gente jogou bem em campos que não eram tão bons e a gente soube se adaptar em campos irregulares em gramados ruins e fazer partidas muito equilibradas e com maior chance de vitória do que o nosso adversário quando a vitória não veio então amanhã o campo estando molhado encharcado seco bom irregular isso não pode importar para a gente o que importa é que o nosso desempenho tenha que ser alto em qualquer tipo de campo adaptando característica mas nunca o desempenho é que o nosso desempenho é que o nosso desempenho